Também no sul de Minas, duas pessoas morreram no acidente que foi ontem à tarde na MG 184 entre Alpinópolis e Carmo do Rio Claro. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a estudante Raquel Brito de Lima, de 24 anos, tentou fazer uma ultrapassagem e bateu de frente com uma picape. Ela não resistiu. Na camionete estavam Gilson Freire Marques e Keila Mara Reis, ambos de 48 anos. Os dois foram socorridos e levados para o pronto-socorro de Carmo do Rio Claro e depois foram transferidos para o hospital Alzira Velano, em Alfenas. Keila não resistiu e morreu hoje de manhã. Gilson continua internado. O corpo de Raquel foi enterrado hoje de manhã no cemitério municipal de Alfenas. Keila será enterrada no cemitério municipal de Carmo do Rio Claro, às 4 da tarde. Agora eu quero perguntar uma coisa para você que está em casa, para você que sabe dirigir, para você que tem habilitação, gente, tem que se tomar muito cuidado na hora de cortar um ao outro aí, né? A gente vê ali que tem uma parte de acostamento, mas ao mesmo tempo do outro lado, do outro lado da pista, você vê que tem faixa contínua. Olha a tamanha violência desse acidente. Não dá nem para identificar que carro é esse. Tamanha pancada, né? Meu Deus. Tamanha pancada, né? 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 Tamanha pancada, né?